Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno Vinte e oito semanas, tá tudo em ordem. Ele é normal? É. Dormiu bem? Tira que eu sou esquisita. Você anda pela casa de noite. Ana? Ele tá enorme. Olho grande, boca grande, mão grande. É um menino forte, Ana. Eu me compartilhou. É um menino. Eu me amei. Eu me amei. A CIDADE NO BRASIL